O que a gente vai ter agora com o pessoal é indicado? O musical! O musical! O musical! Perfeito! O musical! E quem vem cantar aqui pra gente? É um conjunto sensacional! Eu tô bem amada! Todo mundo! O musical! Com um conjunto sensacional! Genial! Genial! Então vamos chamar? Vamos chamar! Com vocês, sabor de pecado! Muito bem! Oh! E aí? Uhul! Muito triste, noite essa dura, me sinto lá, me sinto fantasma, me sinto lá. Muito triste, noite essa dura, me sinto lá, me sinto fantasma, me sinto lá, me sinto fantasma, me sinto lá. Quando eu chego a meia-noite da escola, eu não encontro nada para dançar, eu fico louco e o pavo vem ter uma conta, me fome e louca não dá mais pra aguentar. Muito triste, noite essa dura, me sinto lá, me sinto lá, me sinto lá, me sinto fantasma, me sinto lá. Eu passo de risco e eu nunca dá pra ela, me sinto que derrubo o cara na jogada. Muito triste, noite essa dura, me sinto lá, me sinto lá, me sinto lá, me sinto lá, me sinto lá. Eu sinto lá, me sinto lá, me sinto lá. Eu sinto lá, me sinto lá, me sinto lá. Eu sinto lá, me sinto lá, me sinto lá. Eu sinto lá, me sinto lá. Eu sinto lá, me sinto lá, me sinto lá. Eu sinto lá, me sinto lá, me sinto lá. Eu sinto lá, me sinto lá, me sinto lá. Eu sinto lá, me sinto lá. alguma coisa gravada por enquanto não a gente está batalhando isso aí é você está atrás de gravadora então a gente está batalhando já tem alguns contatos aí porque o som é bom né então as gravadoras fiquem atentas está espertinho não pode chegar lá genial então deixa eu só saber o nome de vocês como é que você chama? Tony, Kleber, Alexandre, Paulo e Paulo também são dois não é Paulo? aqui é o Paulinho, eu não vou lá comer esse é o Paulinho, eu vou lá comer esse é o Paulinho dá para ver né? tem um problema de dimensão uau vocês vão ganhar aqui uma coisa ai Léo se faz tanto... aí tem uma gostosa com uma meladora não é vocês? pizza da cristal, aquele sabor sensacional pizza da cristal no dia de de águas loucas pode pegar uma aí? tá quente, hein? tá quente, tá no forninho, em 5 minutinhos essa pizza aqui fica frutinha, vamos vai encher a barriga, ó escuta, acaba de servir aí, ó tem que falar também da mercandise então, a gente está aqui, pode jogar um pouquinho? então, para a gente não ficar de fora vamos fazer uma coisa aqui? ai eu já sei o que é vamos fazer uma coisa aqui? já sabe né? então, um desenho? vem mais um desenho! tudo por dia, esse dançaço me ataca e a minha pina diz que vai terminar eu passo o dia escrevendo carta pra ela eu sigo que tem outro cara na jogada trinestino uau!